O que é a Lurdinha? Qual é a palhaçada? Nada. Eu só quero que a criança veja o pai. Só isso. Se você quer um escândalo, vai ser pior pra você. Ele já não reconheceu a criança? Você não tá recebendo tudo direitinho? Ele falou que ia me levar pra Itália. Ele falou, depois ele sumiu. Você tá de prova, você tava lá quando ele falou. Bebê, quietinho. Lurdinha, a vida lá não é moleza. Sabe o frio que faz em Roma? Você fala italiano? Eu tô fazendo aula. Eu entrei até no curso quando ele me prometeu. Vamos fazer o seguinte? Eu vou aumentar a tua grana. Você vai fazer um curso legal. Quando você estiver pronta, eu falo com ele numa boa. Falou? Você fala mesmo? Claro. Faz o curso e vamos lá. 20% de aumento. Eu vou falar 10%. Vai ficar por 15%. Então vamos direto pros 15%. Tá bom. Faz um favor pra mim? Faço. Entrega a foto do menino pra ele. Claro. Deixa comigo. Bom, eu vou indo, Lauro. Não esquece, hein? 15%. Certo? Eu vou continuar o curso, hein? Daí eu te procuro. Pas um favor para mim. Tchau, tchau.